Eu sei, mas então o recado agora é, direto da Cidade do Galo, Lauro Lopes. Fala, Léo, amigos do Alterosa Esporte. Olha só, durante toda a manhã, caiu essa chuvinha fina aqui na Cidade do Galo, o que não impediu o trabalho dos jogadores que ficaram de fora ou entraram apenas durante a partida contra o Coritiba no último fim de semana. O restante do grupo primeiro ficou na academia, depois também veio a campo para fazer um trabalho separado. É o Galo, então, iniciando essa preparação para enfrentar o Corinthians neste fim de semana lá em São Paulo. Lembrando, jogo muito importante para o Atlético, para as pretensões do clube, né? Ainda sonhando com a Copa Libertadores da América. Boa notícia para o técnico Oswaldo de Oliveira é que o Galo não tem nenhum jogador suspenso. Força total, então, para encarar o Corinthians lá em São Paulo. Otero e Iago falaram na coletiva de imprensa conosco, com os jornalistas, e amanhã a gente traz mais detalhes para o Alterosa Esporte. É, o Oswaldo já mostrou nesse trabalho dele aí que não gosta de inventar na escalação. Então, vamos com esse time padrão aí, para cima do Corinthians, que o Corinthians não quer mais nada como brasileiro, mas a gente quer. Galo na Libertadores 2018. Muito bem, vai. Obrigado. Obrigado.